A Maria já cá está Liga aí para o Paulinho Que traga a mulherada Para sempre cantar, beber Dançar até de madrugada O Paulo é um bom parceiro Que em qualquer farra faz falta O baile já começou O Paulo não chegou Para animar a malta O baile já começou O Paulo não chegou Para animar a malta A Maria já cá está O Zé está cá também Mas para a festa está bonita Não sabe chupar o bem A Maria já cá está O Zé está cá também Mas para a festa está bonita Não sabe chupar o bem Não sabe chupar o bem A Maria já está no chupar o bem Brindo eu e brindo eu e brindas tu Mas o Zé está no chupar o bem Mas o Luís está a faltar O Zé está no chupar o bem O Zé está no chupar o bem A Maria já cá está O Zé está cá também Mas para a festa está bonita Não sabe chupar o bem O Zé está no chupar o bem O Zé está no chupar o bem A Maria já cá está O Zé está cá também O Zé está no chupar o bem O Zé está no chupar o bem A Maria já cá está O Zé está no chupar o bem O Zé está no chupar o bem O Zé está no chupar o bem A Maria já cá está O Zé está no chupar o bem 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 Se inscreva no canal